Tentar até que eu tentei, mas ainda não deu curso pra esqueceres É saudade, você tinha razão, no final sobrou eu, você é solidão Mas eu tô esforço a tudo, atravesso até o mundo Carrado na turbina de um avião, pra girar você da cabeça Porque eu já desisti do coração Me ajude aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Tentar até que eu tentei, mas ainda não deu curso pra esqueceres É saudade, você tinha razão, no final sobrou eu, você é solidão Mas eu tô esforço a tudo, atravesso até o mundo Carrado na turbina de um avião, pra girar você da cabeça Porque eu já desisti do coração Me ajude aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Pra estourar nos varedões, vá É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo, ok, sobrancelha, ok, paquinha, ok, a unha tá ok Brotando um bailão pro desespero do teu ex Brotando um bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa zumbia, mas ele vai ter Uma bebê dessa zumbia, mas ele vai ter Uma bebê dessa zumbia, mas ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo, ok, sobrancelha, ok, maquinha, ok, a unha tá ok Brotando um bailão pro desespero do teu ex Brotando um bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa zumbia, mas ele vai ter Uma bebê dessa zumbia, mas ele vai ter Uma bebê dessa zumbia, mas ele vai ter Brotando um bailão pro desespero do teu ex Brotando um suor do meu forró Pisada legal, soma pra dançar É tanto demais, é assim Eu sou meu teclado E se rebola vem, ou se requebra bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo Vem, e se rebola vem, ou se requebra bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo O vem, o vem, o vem, o vem, o vem, o vem Vem dançar comigo O vem, 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 o vem dançar Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Puxando o sininho do forró pisado, legal É bom demais Você rebola bem, você requebra bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo Você rebola bem, você requebra bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo Vem, 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 vem Vem dançar comigo Vem, 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 vem dançar Desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai do bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai do bem Eita senhor, menino, isso é forró, pisada legal Chama, chama, chama pra dançar Desce no pecado, vai Porra, pisada legal, menino, sim, quantas dias, vale de amor, pra você A brisa que sopra meu rosto, é tão leve e me faz viajar A tocar e a sentir o seu gosto, tem um cheiro de amor no ar A brisa que sopra meu rosto, é tão leve e me faz viajar A tocar e a sentir o teu gosto, tem um cheiro de amor no ar Pois eu quero ter você, sempre junto a mim Já não dá mais pra viver, sem você aqui Pois eu quero ter você, sempre junto a mim Já não dá mais pra viver, sem você aqui A brisa que sopra meu rosto, é tão leve e me faz viajar A tocar e a sentir o teu gosto, tem um cheiro de amor no ar A brisa que sopra meu rosto, é tão leve e me faz viajar A tocar e a sentir o teu gosto, tem um cheiro de amor no ar Pois eu quero ter você, sempre junto a mim Já não dá mais pra viver, sem você aqui Pois eu quero ter você, sempre junto a mim Já não dá mais pra viver, sem você aqui Esse é o meu forró, que sabe, é legal, é bom demais O que esse carro tem que só tá balançando Será que só tá balançando, será que é o grave do paredão Ou será que tem alguém se amando No swing, do meu forró, que sabe, é legal, soma pra dançar Ele tem o carro ali parado e também o ali do lado pra tocar no paredão Olha que o carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo O que só tá balançando, o que só tá balançando Será que é o grave do paredão, ou será que tem alguém se amando No swing, do meu forró, que sabe, é legal, é bom demais Ele tem o carro ali parado e também o ali do lado pra tocar no paredão Olha que o carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando Ele tem o carro ali parado e também o ali do lado pra tocar no paredão Olha que o carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando O que esse carro tem, do meu forró, que sabe, é legal, 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 Chegando sucesso da nossa parceira Tainara Nunes, a diferenciada Forro pisada, legal Sem nunca dançar Não tô demais Chegando suíno Meu paredão já tá ligado Meu sucesso tá tocando As meninas tudo descendo E os manos tão se cruzando A duza pra galera Que hoje vai ter friseiro Repassa pra geral Que o roseiro está chegando Paredão ligado Meu sucesso tá tocando As meninas tudo descendo E os caras tão se cruzando É sucesso, menino Nossa amiga Tainara Nunes É bom demais Isso é forro pisada, legal Piseiro bom, menino Meu paredão já tá ligado Meu paredão já tá ligado Meu sucesso tá tocando As meninas tudo descendo E os manos tão se cruzando Avisa pra galera Que hoje vai ter friseiro É parça pra geral Que a forrozeira tá tocando Paredão já tá ligado Paredão ligado Paredão ligado Meu sucesso tá tocando As meninas tudo descendo E os caras tão se cruzando Avisa pra galera Avisa pra galera Que hoje vai ter friseiro É parça pra geral Que a forrozeira tá tocando Digi-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di- Sem o meu pecado vai, esse é o sangue do meu forró, pisada legal Chegando sucesso do meu forró, pisada legal Saí tão cedo pra te procurar Não consigo te encontrar Não sei porque você faz assim Sempre que quer foge de mim Meu amor, você bem sabe que eu te amo de verdade Não faz isso comigo não Não me deixe nessa solidão Meu amor, você bem sabe que eu te amo de verdade Não faz isso comigo não Não me deixe nessa solidão Você é o meu pecado, mano, menino É o meu forró, pisada legal Agora nós somos a Maria do Garçãs Falando de amor, forró, pisada legal Chegando sucesso pra você Saí tão cedo pra te procurar Não consigo te encontrar Não sei porque você faz assim Sempre que quer foge de mim Meu amor, você bem sabe que eu te amo de verdade Não faz isso comigo não Não faz isso comigo não Não me deixe nessa solidão Meu amor, você bem sabe que eu te amo de verdade Não faz isso comigo não Não me deixe nessa solidão Eu sou meu pecado, mas é sucesso do corpo, pisada legal Eu sou meu pecado, mas é sucesso do corpo, pisada legal Sucesso do corpo, pisada legal Atualizou de novo, hein? Isaac Silva, que música é essa, hein? Pra estourar nos paredões Silva! Assim, ó Comigo não tem essa de fim de semana Tem que tá preparado todo dia Toma cana, é cana na canela Vaqueirinha do lado Sem essa de sofrer e de viver apaixonado Eu sou desmantelado Não posso negar quem é tu No jogo do bicho Pra querer vir me jogar É no piseiro, no piseiro, no piseiro do vaqueiro A mulherada gosta, olha o tamanho do desmantelo No piseiro, no piseiro, no piseiro do vaqueiro A mulherada gosta, toma até pito congelo No piseiro, no piseiro, no piseiro do vaqueiro A mulherada gosta, olha o tamanho do desmantelo No piseiro, no piseiro, no piseiro do vaqueiro A mulherada gosta, toma até pito congelo Comigo não tem essa de fim de semana Tem que tá preparado todo dia Toma cana, é cana na canela Vaqueirinha do lado Sem essa de sofrer e de viver apaixonado Eu sou desmantelado Não posso negar quem é tu No jogo do bicho Pra querer vir me jogar É no piseiro, no piseiro, no piseiro do vaqueiro A mulherada gosta, olha o tamanho do desmantelo No piseiro, no piseiro, no piseiro do vaqueiro A mulherada gosta, toma até pito congelo No piseiro, no piseiro, no piseiro do vaqueiro A mulherada gosta, olha o tamanho do desmantelo No piseiro, no piseiro, no piseiro do vaqueiro A mulherada gosta, toma até pito congelo Pra estourar nos paredes Segunda vez chegando o sucesso Coisa, coisa, legal Autoria nossa, hein? Pra estourar nos paredes Repertório novo Assim, ó Coisa, coisa, joga água No meio do terreiro A galera tá chegando Mas eu cheguei primeiro Coisa, coisa, joga água No meio do terreiro Cheguei para dançar No passo do piseiro Coisa, coisa, joga água No meio do terreiro A galera tá chegando Mas eu cheguei primeiro Coisa, coisa, joga água No meio do terreiro Cheguei para dançar No passo do piseiro No passo do piseiro A mulherada dança A novinha se joga E o bobo balança O volume no trinta Topou o meu paredão E as mina fica louco Empinando seu rabedão No passo do piseiro A mulherada dança A novinha se joga E o bobo balança O volume no trinta Topou o meu paredão E as mina fica louco Empinando seu rabedão Coisa, coisa, joga água No meio do terreiro A galera tá chegando Mas eu cheguei primeiro Coisa, coisa, joga água No meio do terreiro Cheguei para dançar O passo do piseiro Simbora! Soma meu teclado ao vivo Vá! Estourou! Bora! Coisa, coisa, joga água No meio do terreiro A galera tá chegando Mas eu cheguei primeiro Coisa, coisa, joga água No meio do terreiro Cheguei para dançar O passo do piseiro Coisa, coisa, joga água No meio do terreiro A galera tá chegando Mas eu cheguei primeiro Coisa, coisa, joga água No meio do terreiro Cheguei para dançar O passo do piseiro No passo do piseiro A mulherada dança A novinha se joga E o bobo balança O volume no trinta Topou o meu paredão E as mina Fica louca E pinando o seu rabetão No passo do piseiro A mulherada dança A novinha se joga E o bobo balança O volume no trinta Topou o meu paredão E as mina Fica louca E pinando o seu rabetão Coisa, coisa, joga água No meio do terreiro Coisa, 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 joga água No meio do terreiro Cheguei para dançar O passo do piseiro Coisa, coisa, joga água No meio do terreiro A galera tá chegando Mas eu cheguei primeiro Coisa, coisa, joga água No meio do terreiro Cheguei para dançar O passo do piseiro Simba! Se bora mais um Do nosso repertório Do piseiro Vai cá, atualizou de novo, hein Falando de amor Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que se engana E para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Tá quebrando cabeça Tá ficando feio E para de se machucar Tá quebrando cabeça E para de se machucar E para de se machucar A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que se engana Música Música Tira o certo Música Eu me mirei quando acertei sua boca Tira o certo Música Era pra ser só uma noite Eu acertei Esse é o meu sujeito Do meu forró Pesado legal Se eu não tá dançado Música A mano tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo Que eu aceitei Você Você Virou o meu comungo De ponta cabeça Se um dia do amor Do bebê Hoje eu tenho certeza Tira o certo Música Eu me mirei Quando acertei sua boca Tira o certo Música Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Chamando o cara do bar Pesando o sujeito Eu vou roxar legal A mano tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo Que eu acertei Você 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 Virou o meu comungo De ponta cabeça Se um dia do amor Do bebê Hoje eu tenho certeza Tira o certo Música Eu me mirei Quando acertei sua boca Tira o certo Música Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei É tão demais Esse é o meu swing Do meu forró Pesando o legal O swing que contagia Pra você Se bora de mais sucesso Se nós for pisar legal Atualizou de novo Traicionar nos barodões Vai Estourou de verdade Não dá mais pra segurar Em todo o bar Então o piseiro Tem que tocar A caixinha malvada Vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro Se não ninguém vai não Tem estouro de verdade Não dá mais pra segurar Em todo o bar Então o piseiro Tem que tocar A caixinha malvada Vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro Se não ninguém vai não Bora, 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 bora Pro piseiro Bora, 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 bora Pro piseiro Bora, bora, bora Pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou Se tem piseiro eu bebo Bora, 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 bora Pro piseiro eu disse Bora, 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 bora Pro piseiro Bora, bora, bora Pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou Se tem piseiro eu bebo O soro de verdade não dá mais pra segurar Em todo paredão o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro senão ninguém vai não O soro de verdade não dá mais pra segurar Em todo paredão o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro senão ninguém vai não Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaquiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Pra estourar nos varedões Se bora, 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 bora pro piseiro Se bora, 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 bora pro piseiro Pra estourar nos varedões, hein? Atualizou de novo Se bora E o vaqueiro entrou na pista, já foi logo aplaudido A plateia toda gritando e saiu, eu acredito Depois que chegou na faixa, quem rola com o pão no chão? Sai da pista e vem correndo pra curtir no paredão O vaqueiro entrou na pista, já foi logo aplaudido A plateia toda gritando e saiu, eu acredito Depois que chegou na faixa, quem rola com o pão no chão? Será bicho e vem correndo pra curtir no paredão E as meninas loucas pra ganhar seu coração Sai dizendo que isso aí é vaqueirão E as meninas tudo loucas pra ganhar seu coração Vai falando, então vaqueiro campeão E as meninas tudo loucas pra ganhar seu coração Sai dizendo que isso aí é vaqueirão E as meninas tudo loucas pra ganhar seu coração Vai falando, então vaqueiro campeão Manda um alô pra Helio Albuquerque, nosso amigo de divulgação, estamos juntos Simba Assim ó O vaqueiro entrou na pista, já foi logo aplaudido A plateia toda gritando e saiu, eu acredito Depois que chegou na faixa, quem rola com dor no chão? Sai da pista e vem correndo pra curtir no paredão O vaqueiro entrou na pista, já foi logo aplaudido A plateia toda gritando e saiu, eu acredito Depois que chegou na faixa, quem rola com dor no chão? Sai da pista e vem correndo pra curtir no paredão E as meninas loucas pra ganhar seu coração Sai dizendo que isso aí é vaqueirão E as meninas tudo loucas pra ganhar seu coração Vai falando, eita vaqueiro campeão E as meninas tudo loucas pra ganhar seu coração Sai dizendo que isso aí é vaqueirão E as meninas tudo loucas pra ganhar seu coração Vai falando, eita vaqueiro campeão Simba! Pra estourar uns paredões, hein? Isso é corrompizar legal Aguadizou de novo Isso é meu porro pisada legal Falando de amor, bora relembrar sincero de mim Para o nosso amigo Léonis Náutas Divulgações Verônica Divulgações Muita mídia E a galera do paredão, filhos de Deus Chama pra dançar O que é que você foi fazer comigo? Me fez provar o mel, depois tirou Eu tento te esquecer, mas não consigo Eu penso o dia inteiro nesse amor Na hora que acordo eu te desejo Na hora do almoço eu penso em ti A noite sinto falta do teu beijo Mas quando chega a hora de dormir Saudade, vem Me deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade, vem Me deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Já tento ficar com outra pessoa Mas não deu Sim, lá Falta sempre alguma coisa boa Pra me conquistar É que eu comparo cada beijo Com os beijos que você me deu Não dá pra sentir outro desejo Pois meu coração ainda é seu Saudade, vem Saudade, vem Me deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade, vem Me deita do meu lado em seu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Eu já tentei ficar com outra pessoa Boa, mas não deu Sim, lá Falta sempre alguma coisa boa Pra me conquistar É que eu comparo cada beijo Com os beijos que você me deu Não dá pra sentir outro desejo Pois meu coração ainda é seu Saudade, vem Saudade, vem Me deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade, vem Me deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Eu vou te amar de meninos Eu sou o sonho do meu forró Pensada legal Sem matar dançar Se bora mais um nosso repertório no ouvinte Mais uma autoria nossa O paredão já tá ligado Todo mundo quer dançar Chega em nove e o terceiro pra começar O paredão já tá ligado Escuta o som, o pancadão A mulherada fica louca O paredão já tá ligado Todo mundo quer dançar Chega em nove e o terceiro vai começar O paredão já tá ligado Escuta o som, o pancadão A mulherada fica louca Rebolando até o chão Quando eu toco o piseiro no paredão A gata vai descendo Rebolando sem noção Quando eu toco o piseiro no paredão A mulherada treme, treme Enfinando seu rabetão Quando eu toco o piseiro no paredão A gata vai descendo Rebolando sem noção Quando eu toco o piseiro no paredão A mulherada treme, treme Enfinando seu rabetão Segura! Mais um sucesso pra vocês, hein? Isso é ponto e zaleia Repertório novo, hein? Chama o meu teclado, ó Vivo, vai! Vai! Assim, ó! O paredão já tá ligado Todo mundo quer dançar Chega aí novinho, o piseiro vai começar O paredão já tá ligado Escuta o som, o pancadão A mulherada fica louca O paredão já tá ligado, todo mundo quer dançar Se cair novinho, o piseiro vai começar O paredão já tá ligado, escolta só um pancadão A mulherada fica louca, rebolando a reação Quando eu toco o piseiro no paredão A gata vai descendo, rebolando sem noção Quando eu toco o piseiro no paredão A mulherada trena, trena, pinando seu rabetão Quando eu toco o piseiro no paredão A gata vai descendo, rebolando sem noção Quando eu toco o piseiro no paredão A mulherada trena, trena, pinando seu rabetão Bora com mais sucesso, menino meu forró pisado legal Se amou pra dançar, abandonar Quando eu morava no sertão, não pegava ninguém E tudo que eu tinha era uma copicim Mas tudo mudou e a sorte sorriu pra mim Deus abençoou e fez coisa e fez assim Fui juntando dinheiro pra gravar o meu CD Deus abençoou e fez a coisa acontecer CD tá estourado, tocando nos paredões A mulherada atrás de mim Só que eu não dou atenção Quando eu não tinha nada, tudo é Agora tô estourado e vem correr atrás de mim Se é pra lá mulher, não vem quem não tem Só anda na minha ralhante e andou na pop sem Se é pra lá mulher, que o mundo girou A novinha que eu tenho conquistei foi com amor Se é pra lá mulher, não vem quem não tem Só anda na minha ralhante e andou na pop sem Se é pra lá mulher, que o mundo girou A novinha que eu tenho conquistei foi com amor Se é pra lá dançar, é salzinho do meu forró Pizarro é legal, é bom demais Quando eu morava no sertão, não pegava ninguém E tudo que eu tinha era uma pop sem Mas tudo mudou e a sorte sorriu pra mim Deus abençoou, fez a coisa, fez assim Não juntando dinheiro pra gravar um DCT Deus abençoou e fez a coisa acontecer CD tá estourado, tocando nos paredões A mulher é atrás de mim, só que eu não dou atenção Quando eu não tinha nada, tudo é Olha pra mim, agora tô estourado e vem correr atrás de mim Se é pra lá mulher, não vem quem não tem Só anda na minha ralhante e andou na pop sem Se é pra lá mulher, que o mundo girou A novinha que eu tenho conquistei foi com amor Se é pra lá mulher, não vem quem não tem Só anda na minha ralhante e andou na pop sem Se é pra lá mulher, que o mundo girou A novinha que eu tenho conquistei foi com amor Se é pra lá mulher, não vem quem não tem Se bora de mais sucesso, vou precisar agarrar Repertório novo, vem Atualizou de novo Assim ó Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu fama de bom Comprei gás e choval pro bebê Que eu sonhei tanto ter Tô mal, não levanto nem pra tomar pão O trabalho acabei largando Os boletos insistem em chegar E a luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com caixas Se o vício não matar Saudade mata Alô pra meu amigo Zé Maria, divulgação Estamos juntos Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu fama de bom Comprei gás e choval pro bebê Que eu sonhei tanto ter Tô mal, não levanto nem pra tomar pão O trabalho acabei largando Os boletos insistem em chegar E a luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com caixas Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com caixas Se o vício não matar Saudade mata Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Se você não me quer, bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se se vem outro que quiser dizer Sei que a verdade dorme sem o que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me liga E chorando perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que pague a sua traição Se você não me quer, bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se se vem outro que quiser dizer Sei que a verdade dorme sem o que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me liga E chorando perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que pague a sua traição Pra estourar nos varedões Isso é forró bizarro legal Um milhão